Por mais de 20 anos, Maria morou de aluguel. Uma história que se encerra agora com a chegada da casa própria. Meus filhos estão emocionados. É um aluguel, gente. É um aluguel pagando a vida toda. Eu vou sair desse aluguel. Vocês não têm noção. É muita emoção. Assim como a Maria, quase 1.300 famílias de Fortaleza receberam as chaves do apartamento no módulo 4 do conjunto habitacional Cidade e Jardim. São 81 blocos de 4 andares cada com 4 unidades por andar. Os futuros moradores contam com infraestrutura completa no residencial com asfalto, estacionamento, rede de drenagem, iluminação pública, rede de energia, água e esgoto, salões de festa, quadras esportivas e pista de skate. E este é o primeiro empreendimento do Minha Casa Minha Vida entregue com biblioteca à população. O que eu vi hoje aqui nessa Zona Viva e nessa biblioteca é o mínimo de respeito que os governantes têm que ter para com as pessoas mais necessitadas desse país. Tudo aquilo que vocês viram na Zona Viva, todos aqueles brinquedos para as crianças, a biblioteca, a área de computação, tudo o que vocês viram ali custou apenas R$ 500 mil. Portanto, é plenamente possível que todo conjunto habitacional tenha não apenas as quatro paredes para as pessoas morarem, mas tenha também área de lazer e conforto fora de casa para vocês poderem morar e ser tratado com defesa e respeito. Cada unidade habitacional do Cidade Jardim conta com área de serviço, cozinha, banheiro, dois quartos e sala de estar. Em todo o Ceará, o governo federal está investindo cerca de R$ 2 bilhões na construção de 15.700 moradias do Minha Casa Minha Vida. Só no ano passado, foram entregues à população do Estado mais de 1.100 unidades iguais a esta. Durante a entrega do módulo 4 do Cidade Jardim, foi autorizada a contratação de mais 16.597 moradias do Minha Casa Minha Vida em todo o país. Em breve, o senhor vai estar chegando numa meta, presidente, que nós estamos já chegando antes do que prevíamos, que é a contratação de 1 milhão de unidades habitacionais. E eu vou insistir com esse ponto, presidente. O senhor que me pediu, o senhor que determinou a meta de 2 milhões de unidades habitacionais, o senhor vai superar essa meta e no final do seu, de dezembro de 2026, o senhor vai dizer que o seu governo ultrapassou a meta de 2 milhões de unidades habitacionais. Nós assumimos o compromisso de construir mais 2 milhões de casas. Isso só falta dois anos e três meses para terminar o meu mandato, Jardim. Você trate de trabalhar, você trate de contratar, porque nós queremos fazer mais que os 2 milhões que nós prometemos.